Pera, primeiro o cabo, a tomada com cabo com tudo. Para testar, você vai colocar o seu multímetro na escala aqui de leap, mesma escala de continuidade, coloca uma ponta de prova em um dos lados, a outra ponta de prova, como vocês podem ver, o cabo entra aqui e tem dois conectores que chegam à energia e eles prendem esses cabos, uma fase de um lado, o neutro do outro, ou seja, 127 volts, e o neutro, onde passa como se fosse negativo, mas é neutro, os técnicos aí vão saber tranquilamente aí. No momento que eu coloco o multímetro em uma das pontas da tomada e a outra ponta de prova, eu coloco aqui nesse fio marrom, ele apita, significando que o cabo está bom. O segundo teste, coloca outra ponta de prova do outro lado e mede aqui agora nesse fio azul aqui, nesse outro conector. A maioria dos mixers vão ser assim, galera. Beleza, a gente já descarta a probabilidade de ser tomada, cabo e conexões, porque costuma dar problema nas conexões também. Obrigado.